Abra sua Bíblia em 1º Livro de Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante. Eu pensei nessa palavra a semana toda. É uma palavra que eu não estou pregando como um pregador, mas estou pregando como um profeta. 1º Reis, capítulo 21, versículo 1 em diante. Sucedeu, acharam, todos acharam, vou falar mais um pouquinho só. Sucedeu depois disto o seguinte. Nabote, o Geserelita, possuía uma vinha junto ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe, rei de Samaria, tinha em Geserel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Datei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, datei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me, o senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote e o Geserelita lhe falaram, quando disse, não te darei herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu. Vou até aqui, por enquanto. Então, o cenário é o seguinte, Acabe estava em uma casa, em um palácio. Esse palácio não era o palácio oficial dele, era o palácio de inverno. Os reis tinham vários palácios. E esse era o palácio de inverno de Acabe. E um dia ele estava olhando, observando as coisas, e ele olha para o lado do palácio dele e tinha uma vinha. Era um lugar onde plantava vinho. Brincadeira. Onde plantava uva. E ele falou, cara, acho que eu tenho tudo, eu tenho de tudo já, mas eu não tenho essa terra, essa terra não me pertence ainda. Eu vou falar com o dono dessa terra para me vender. Ele não podia tomar posse. Ele não podia simplesmente chegar e tomar posse. Alguns pensam assim, era rei, podia pegar tudo que ele quisesse. Não podia pegar as terras. Pela lei de Moisés não podia. E ele chega para Nabote. Nabote significa fruto. O Gesinita, que significa Deus dá semente ou Deus semeia. Então, a gente começa a ver os significados dos nomes, eu acho muito interessante isso aí, essas coisas. Acabe que eu não lembro o significado do nome. Deixa eu ver se eu acho o significado do nome de Acabe aqui. Irmão do pai. Não tem significado nenhum. E ele chega para Nabote e fala assim, me dá sovinha. ou me dá, ou me vende, ou se você quiser te dou um melhor. É interessante que ele faz três propostas. Me dá, e se ele desse, ele ganharia o favor do rei. Esse dar não é simplesmente dar por dar. Ele cairia nas graças do rei, e o rei era um rei que dominava sobre muitas tribos. E ele poderia ganhar o favor do rei e ficar nas graças do rei e conseguir favores do rei. Segunda, eu te dou uma vinha melhor, me vende, primeiro ele fala assim, Acabe, dá-te aí, dá-me as tuas vinhas, para que sirva de horta. Então, ele fala, me dá sua vinha. Ele queria destruir a vinha, queria tirar as plantações de uva, e falar, ok, eu vou fazer uma horta, vou plantar mato, vou plantar ervas, vou plantar alface, sei lá o que ele ia plantar. Pois está perto do lado da minha casa. Dá, eu te dou outra melhor. Se não, eu te vendo por um preço justo, eu te compro por um preço que vale. Mas ele não estava querendo falar, ele não estava dizendo que comprava por um preço que valia. Ele estava falando, ok, eu te pago mais até se você quiser. Mas acaba e fala, mas Nabote fala uma coisa interessante. Ele fala, longe de mim, guarda-me o Senhor, que eu dê a herança dos meus pais. Se eu fosse dar um tema para a palavra de hoje é, eu não estou à venda. Eu não estou à venda. Longe de mim vender a herança dos meus pais. Não significava apenas um pedaço de terra. Não significava apenas uma plantação de uva. significava toda a história dele, a infância dele, a infância dos pais dele, dos avós dele, a história da família dele, que seria apagada. A identidade dele, que seria apagada. Tudo o que ele era, estava naquela terra. Não é simplesmente uma plantação de uva. As histórias que ele ouviu dos pais dele, ele sentado no colo do avô dele e da avó dele, conversando, ouvindo histórias de Deus, ouvindo e sentindo e conversando com Deus debaixo dos pés de uva. Era muito mais do que um pedaço de terra. Era toda a história desse cara. Acaba e chega para ele e fala assim, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo que é maior. Eu tenho algo que você pode ficar mais feliz. Uva significa alegria, felicidade na igreja, na Bíblia. Significa fartura na Bíblia. O vinho significa alegria. Ele falou, você pode ficar mais alegre com aquilo que eu vou te dar. Você pode ser mais feliz com aquilo que eu te ofereço. Você pode ser mais rico com aquilo que eu vou te dar. Ele está falando, não quero. Não adianta. Esse pedaço de terra aqui significa quem eu sou. Minha família está aqui. Minhas histórias estão aqui. Minhas lembranças estão aqui. Minhas experiências com Deus estão aqui. Talvez ele ficasse na viração do dia esperando Deus falar com ele. Vamos viajar um pouquinho. Talvez ele se ajoelhasse debaixo dos pés de uva para falar com Deus. Ele foi dos poucos de todo o povo de Israel que não se dobrou aos profetas de Baal. Ele se mantinha íntegro ainda a Deus. Ele conseguiu manter a integridade e Jesus Isabel não conseguiu dobrar o coração dele. E acaba que simplesmente acabar com tudo o que ele era. Apagar a identidade dele, apagar a história dele para plantar mato. Para plantar, sei lá, couve, alface, sei lá o que ele vai plantar. Uma horta. Ele quer fazer uma horta. Olha a diferença. Porém, ele disse, guarda-me o Senhor de que eu dê herança dos meus pais. Eu estou falando só do lado espiritual, mas do lado da lei. A terra não pertencia a ninguém. Deus fala. Depois, se a gente for ver, eu não vou pedir para... Vamos abrir um pouquinho, vai. Levítico 25, 23. Vou pedir para alguém ler. Ele é bem alto embaixo mesmo para mim. Número 76, 7. O que isso quer dizer? Primeiro, a terra, Deus está falando, a terra é minha. Eu estou distribuindo entre as tribos, mas vocês não vendem. Outra coisa. Tribo não podia casar com tribo diferente para não começar a fragmentar as terras. Tribo de Judá tinha que casar com tribo de Judá. E assim por diante. Outra coisa. Se alguém precisasse vender a terra para alguém, no ano do jubileu, essa terra tinha que voltar para quem vendeu. não vou entrar agora no ano do jubileu. Eu só estou explicando que, pela lei, ele não podia vender também. Então, Acabe sabia disso. Tem todo o lado espiritual e tem o lado da lei. Se alguém tivesse muito apertado financeiramente, falido financeiramente, ele até podia vender, mas só que o comprador, depois de um certo tempo, tinha que devolver. Ou, primeiro assim, pela lei, um parente tinha que resgatar, um irmão mais velho, tinha que resgatar e devolver para o irmão mais novo que vendeu. Se não tivesse irmão, quando se cumprisse alguns anos, essa terra voltava para quem vendeu. O comprador tinha que devolver. Porque a terra, Deus está falando, a terra é minha. A terra não é de vocês. Estou dando para vocês administrarem só. Continuando aqui. Então, Acabe voltou desgostoso. Essa palavra desgostoso é muito interessante. Ele voltou obstinado, implacável. Ele voltou desgostoso, indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jesus Relita, que Nabote e o Jesus Relita tinham lhe falado. E voltou o rosto, o deitou na sua cama, voltou o rosto e não comeu. Imagina a cena. Vindo de Isabel, a mulher ter com ele, ele disse, que é isso que tens, desgostoso, que é isso que tens, que é isso que tens, assim desgostoso, o teu espírito e não comes pão? Imagina a cena. O cara está deitado de lado, não come pão. O que aconteceu? Uma tragédia. Teve uma guerra. Se o exército foi subjugado, você perdeu homens, que aconteceu uma tragédia, veio uma praga sobre a plantação, aconteceu alguma coisa que não dá para remediar. O que está acontecendo, Acabe? Fala para mim. Você está tão mal assim, você não come. se fosse dramatizar essa cena. O que está acontecendo, Acabe? Ela fala, faz um bilu-bilu na boca dele. O que está acontecendo com o meu Acabizinho? Fala para mim. Fala para Bebel. Bebel. É que eu falei para... Jezabel significa Baal é marido. Ou Baal, ou Cadê o Príncipe? Essa expressão Cadê o Príncipe era usada nos cultos a Baal, quando começava a gritar Cadê o Príncipe? Até que se manifestava o demônio. Ele respondeu, imagina, todo choroso, deitado no colo dela. Eu só queria comprar um campo. Aquele bobo do Nabote não quis vender para mim. Ele respondeu, porque eu falei, a Nabote, a Jezelita, ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te aprazatei e outra em seu lugar, porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? O que você é? Acabe. Você é homem? Ou é um rato? Você é rei? Ou é um lixo? Ela não falava assim, não. Ela falava com jeito. Ela manipulava. Levanta, come, alegre-se, vamos lá. Alegre-se o coração. Eu te darei a vinha, Nabote, de Nabote, o Jezelita. Não se preocupe, eu resolvo tudo. Fica sossegado. Imagina que ela deu um beijo na testa dele, abraçou ele, vai lá, come. Fez o prato dele, fez o aviãozinho na boca dele. Não se preocupe, eu dou um jeito, como ela sempre deu um jeito. Porque uma coisa a gente precisa falar, ela era endemoniada, manipuladora, linda e sabia usar muito bem as palavras. Jezabel não era feia. O pessoal pensa que Jezabel era uma mulher com um quilo de batom na boca, um quilo de sombra na cara, um monte de esmalte, pintura e andava seminua. Não, Jezabel não era assim. Jezabel, ela era bonita. Jezabel, ela era de falar mansa. Ela sabia falar. Jezabel manipulava. Jezabel era endemoniada. Ela não fazia parte do povo de Deus. Mas olha que interessante. Reciclo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe e ela pegou o selo real. seloas com o cinete dele e enviou os anciãos e os nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Ela começa a falar em nome de Acabe. Para vocês que estão namorando, para vocês que estão casados, vou falar uma coisa que talvez vocês não gostem. Nunca uma mulher pode tomar a posição do homem, o lugar do homem. Nunca. Ah, mas os direitos iguais. Eu não estou falando que mulher é para ser maltratada. Mas quando a mulher fala pelo homem, quando a mulher toma o lugar do homem, acontece coisa errada. A última palavra não tem que ser do homem. Vocês têm que conversar. A última palavra, a gente sempre fala isso, sempre falo isso. A última palavra é de quem está certo. Mas o homem é a cabeça da casa. Quando a mulher se torna a cabeça da casa de um relacionamento, cara, aí o negócio fica feio. E o homem precisa ser cabeça. O homem não pode ser um Acabe que encosta, vira a cara para a parede, para de comer e faz manha. Faz manha. Tem homem que quer uma mãe, não quer uma mulher quando o caso ou quando está se relacionando. Se você quer uma mãe, cara, você não está pronto para se relacionar. Volta para a casa da sua mãe, se você está namorando. Se você está casado, agora você vai ter que se resolver. Agora você vai ter que crescer. Mas se você está procurando uma mãe em um relacionamento, meu, passa por um psicólogo. Escreveu cartas nas cartas dizendo, apregoai um jejum e trazei na bote para a frente do povo. fazeio sentar de fronte dele dois homens de Belial, em algumas bíblias, dois homens malignos, que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apredejai-o para que morra. Até aqui. Olha que coisa interessante. Jezabel não era do povo de Deus, mas ela conhecia as leis. Ela fala, apregoai um jejum. Ela jejuou. As crianças jejuaram, os jovens dos velhos, quando se apregoava um jejum, era uma convocação nacional. Ela está falando o quê? É um assunto de extrema urgência, todos precisam jejuar. Mas não era ela que estava falando, era Nabote, era Acabe, porque tinha o selo real. O assunto é urgente, é sério. O que aconteceu? Houve uma blasfêmia, falaram mal do rei. Está tendo uma conspiração contra o rei, mas, em primeiro lugar, contra Deus. Ela coloca contra Deus, blasfemaram contra Deus. Amaldiçoaram Deus. E amaldiçoaram o rei. E por que ela chama dois homens malignos, dois homens de Belial? Ela paga esses homens para falar. Porque pela lei de Moisés, precisava ter duas testemunhas. Ela conhecia a lei. E ela não era do povo. Sabe o que isso quer dizer? Que Jezabel está dentro das igrejas. Ela conhece a lei de Deus. Ela jejua. Ela sabe da Bíblia. E ela manipula, ela distorce a palavra de Deus a favor do inferno. Para destruir aqueles que estão posicionados. Para destruir aqueles que não querem se vender. Para destruir aqueles que não querem se dobrar aos falsos profetas. Para destruir aqueles que não querem se dobrar ao sistema. E existem aqueles que são aliançados com Jezabel. Aqueles que são os malignos. Aqueles que são comprados por Jezabel. Ela conhecia, ela sabia que tinha que ter duas testemunhas. Ela manda a carta para os anciãos. O que quer dizer ancião? São aqueles de alta patente. Aqueles que já tem uma consideração pelo povo. São aqueles que o povo olha e fala assim. Esses daí são conhecedores da lei. São conhecedores da palavra de Deus. São aqueles que o povo olha e fala assim. Não, esses daí são longe. Estão fora de qualquer dúvida. São homens de Deus. Se eles falaram, se eles estão a favor desse jejum, se eles estão a favor desse decreto, nós estamos também. Agora, abro um parênteses. Me perguntaram esses dias. Parece que não tem nada a ver, mas tem. Pastor, você é a favor do avatar? O que você acha de avatar? cara, eu não acho nada. Eu só acho uma coisa. Que você deveria conhecer o inferno tão bem quanto o inferno conhece a gente. Porque o inferno conhece muito bem a gente. Jezabel conhecia muito bem as leis de Deus. Vai pesquisar a origem. Ah, não, mas é só uma brincadeira. Não existe, no mundo espiritual, você pecar por brincadeira ou pecar sério. tudo é pecado. A única resposta que eu dou é isso. Agora, se eu sou a favor ou contra. Se você pegar uma arma de fogo e der um tiro na brincadeira e der um tiro sério, a bala vai sair do mesmo jeito. Eu acho que o povo de Deus vai muito nas modinhas, vai muito no modismo. Voltando. Ela conhecia. Ela conhecia tão bem a religião dela. Ela tinha 850 profetas. depois da derrota para Elias, o culto voltou, o culto continuou. Ela não parou de adorar Baal. Nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Nós precisamos saber como o inferno está se infiltrando dentro da igreja também, não só fora. Como o inferno está se infiltrando dentro da igreja. Sabe de uma coisa? Existe um estudo que... Existem alguns teólogos que afirmam que Jesus Isabel se aventurava no campo da profecia também. E a Cabe também. Eles profetizavam. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres, versículo 11, que nela habitavam, fizeram como Jesus Isabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram-se de fronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote, amaldiçoou, amaldiçoou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e morreu. E então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morrera, disse a Cabe, levanta-te e toma posse da vinha, que Nabote, o Gesilita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo a Cabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Gesilita, para tomar posse dela. Então, ele nem quis saber como Nabote tinha morrido. Ela falou, eu vou dar um jeito, e deu. Eu vou dar um jeito, e deu. E ele morreu. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou para mim que muita gente no nosso meio, muita gente nas igrejas, você que está assistindo e vai assistir depois, tem morrido e tem tomado pedradas, tem sido apedrejado por calúnias, por falso testemunho, por mentiras, por ataques de Jezabel, por malignos, por difamadores malignos. E parece que Deus não está vendo. E quando eu leio essa palavra, quando eu li a primeira vez na minha vida, eu falei, por que Deus deixou Nabote morrer? Ele morreu por causa da vinha, ele morreu por causa da identidade dele, ele morreu por causa da herança dele. Outra coisa, se você tem uma herança, existe uma diferença entre você ser um herdeiro e ser apenas um bastardo, porque dentro da casa tem aqueles que são filhos e aqueles que não são filhos, que só querem o dinheiro e dão no pé. Mas quem é herdeiro, ele dá continuidade à herança do pai. Ele dá continuidade àquilo que os pais deixaram. Ele dá continuidade àquilo que foi começado, vai passando de geração em geração, vai passando de geração em geração, vai fortalecendo aquilo que foi deixado. Tem gente que só quer pegar a sua parte. Eu participei disso já. Quando o meu avô morreu, todo mundo queria que minha avó vendesse a casa dela para pegar uma parte na casa. Foi nojento. Ninguém quis deixar a parte dela, ninguém quis abrir mão. Minha mãe foi a única que quis abrir a mão da parte e falar, eu deixo para você viver aqui. Só tinha uma casa. Todo mundo queria, pressionando lá no velório, no velório, pressionando já, vende, vamos vender a casa para... Vamos vender, daí você fica com a sua parte, mãe, você fica com a sua parte, você vai para uma casa melhor, uma casa menor, porque essa casa é muito grande, como se estivesse preocupado com ela, mentira. Se alguém me assistir dos meus tios, eu lembro de tudo, então, eu não estou mentindo. no velório, já querendo que... brigando para assinar, para fazer um inventário, para vender. Minha mãe não assinava, não assinava, não assinava, daí minha própria avó pediu para assinar porque não queria a briga. Mas herdeiro não vende. Fica com a propriedade, da continuidade, a terra. Sabe quanto foi difícil construir, quanto foi difícil comprar. Nabote sabia como foi difícil para os pais dele, como foi difícil para os avós, para os bisavós. Ele deve ter feito muitas melhorias, ele sabia que ia deixar para os filhos dele. A igreja funciona assim. As promessas que eu recebo, eu não vou viver, talvez eu viva 10% delas, a continuidade vai ser com vocês, com aqueles que são filhos. E assim funciona o mundo espiritual. Abraão recebeu promessa e nós somos continuidade dessa promessa espiritual. Milhares de anos depois, e assim funciona o mundo espiritual. Mas eu vou falar uma coisa para você, Deus não está longe, Ele está vendo. Aqui no versículo 17, Ele fala assim, a Bíblia fala assim, então veio a palavra do Senhor a Elias, um tesbita, dizendo, desponte, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. falar-lhes-á, dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança de lhes-á mais. Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Então já dá para lembrar, ter uma noção do que aconteceu com Nabote. Ele ficou tão coberto de pedra, que só escorreu o sangue. E os cães lamberam o sangue dele. Não apareceu mais o corpo, sumiu o corpo dele no meio das pedras. Perguntou a Acabe Elias, já me achaste inimigo meu? Profeta, quando se levanta em nome de Deus, os endemoniados acham que profeta é inimigo. Quando você se levanta na força do Senhor, quando você se levanta para trazer a palavra de Deus, como profeta de Deus, os endemoniados acham que você é inimigo. E respondeu ele, Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que era mal perante o Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como na casa de Jeroboão, filho de Nebate. Nebate. E como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provocação com que me irritaste e feriste e fizeste pecar em Israel. Também de Jezabel, falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém ouve, pois como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava e fez grandes abominações seguindo os ídolos segundo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Então, Acabe ouviu isso, ele começa a se arrepender e Deus fala para Elias, está vendo como Acabe e se arrepende? Eu não vou fazer isso com ele, vou fazer isso na próxima geração, na geração dos filhos dele. E depois você pode ver, lá em 2 Reis 10, que Jeú, debaixo da direção de Jeú, de uma tacada só, 70 cabeças da geração de Acabe, 70 cabeças dos descendentes de Acabe é arrancada e vai destruindo todo mundo, não sobra ninguém, ninguém de Acabe. Jezabel morre, os cães devoram totalmente o corpo dela, só sobra o crânio, os pés e as mãos, os ossos. Então, o que eu quero dizer é que hoje, eu estava preparando essa palavra e Deus falou, prega como um profeta e ele manda dizer que hoje um decreto dos céus é liberado, que todos aqueles que se levantam para apedrejar, apedrejar com palavras, apedrejar com atos, apedrejar com palavras contrárias, com orações contrárias, estão sobre um decreto do Senhor, que serão devorados por cães, serão devorados por cães, isso quer dizer que serão devorados pelo próprio inferno, porque cão, aqui nesse sentido, aqui, são próprios demônios, olha o que Deus está fazendo, a sentença que Ele dá são próprios demônios devorando demônios, isso é muito forte, Ele está falando os cães devorarão vocês, os abutres devorarão vocês, vocês estão mexendo com pessoas que estão posicionadas, vocês estão mexendo com pessoas que não se venderam, vocês estão mexendo com pessoas que não se vendem, e se for preciso morrem por aquilo, morrem pela herança, morrem por aquilo que Deus deu, e eu estou falando que a vinha aqui, ela significa muitas coisas, a vinha significa o seu ministério, a vinha significa o seu casamento, a vinha significa o seu trabalho, a vinha significa o seu chamado, e você pode pôr aí o que pode significar a sua vinha, não se venda, você não está à venda, diga para o inferno que você não está à venda, diga para Jezabel que você não está à venda, diga para o Senhor ouvir isso, porque o seu posicionamento faz com que Deus se mova, e eu estou declarando que todo levante do inferno cessa hoje, todo levante do inferno cessa hoje, e nós nos levantamos como uma geração profética que é inimiga do inferno, achaste-me inimigo meu, me achou inimigo meu, nós somos inimigos do inferno, o inferno tem a gente como inimigo, e todo enviado do inferno tem a gente como inimigo, e aqueles que blasfemam, aqueles que murmuram, aqueles que fofocam, aqueles que tentam articular situações contra a gente, tem a gente como inimigo sim, e nós somos inimigos porque nós somos profetas do Deus Altíssimo, e nós não nos calamos, nós não ficamos quietos, nós não nos conformamos com situações que o inferno tenta impor sobre nós, sobre a igreja do Senhor, sobre a igreja do Brasil, em nome de Jesus, em nome de Jesus, denunciamos toda a atuação de Jezabel, denunciamos toda a atuação de Jezabel, e declaramos que não existe Jezabel no nosso meio, declaramos que não existe Acabe no nosso meio, declaramos que na bote frutos, frutos que são semeados por Deus, se levantam, se levantam e frutificam no nosso meio, as vinhas do Senhor, a vinha do Senhor frutifica e dá muitos frutos, frutos de alegria, frutos de paz, frutos de prosperidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda toda a larva, toda a peste que poderia dar na nossa plantação é erradicada hoje, hoje, em nome de Jesus, declaramos que o vento contrário que poderia soprar é submetido agora pelo vento do Espírito, sopra dos quatro cantos agora, Espírito Santo, sopra dos quatro cantos agora, Espírito Santo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo livramento, trazendo, ou, trazendo vida, soprando sobre nós, soprando sobre a comunidade de Uzoê, soprando sobre cada um que está aqui, soprando sobre cada igreja, soprando sobre cada igreja representada de quem está nos assistindo, em nome de Jesus, 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 Amém.